Vral Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta vai novinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai que eu venho, vai os horas que eu quero respirar Vai, 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 vai Forra, mina, bora Vai, filha Hoje tem, hein Aaaaaah Essas novinha Açanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta! Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta novinha, chega também Hoje tem Porra, me namora Porra, me namora Swing não, pai Aqui, amor Porra, me namora O nome dela é Clayson Vieira E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vai na coreografia O sol é sacanagem, vem na fulera de zinha O sol é sacanagem, vem na fulera de zinha O sol é sacanagem, vem na fulera de zinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima O bonda pra baixo, bonda pra cima Vai, bonda pra baixo, bonda pra cima Vai, bonda pra cima Onda pra cima Onda pra cima Disse, bonda pra baixo Onda pra cima Vai, bonda pra baixo Onda pra cima Joga o bombom na minha Vai, filha Júlio Zinês Bora Vai só o Vieira lançando Tô lançando agora E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Só uma sacanagem na fuleiradizinha Só uma sacanagem na fuleiradizinha Só uma sacanagem na fuleiradizinha Quando o mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido sobe O mundo é pra baixo O mundo é pra cima O mundo é pra baixo O mundo é pra cima O mundo é pra baixo O mundo é pra cima Eu disse, o mundo é pra baixo O mundo é pra cima Capricha Vai minha banda Celso não me namorei E só o Vieira lançando Vai pra todas as novinhas As que é brava de verdade Vem na coreografia Só uma sacanagem na fuleiradizinha Eu só de sacanagem na fuleiradizinha Eu disse, o só de sacanagem na fuleiradizinha Eu disse, o só de sacanagem na fuleiradizinha Quando o mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido O bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse, bunda pra baixo Olha que bunda pra baixo Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse, bunda pra baixo Bunda pra cima Esquina do caranguejo Vai de rec na sete Vai de rec na sete Ela é assim Quando quer pai até o fim Se ela quiser sair Deixe ela ir Não queira decidir O que ela vai vestir Salto alto decote com um short Tá pronta pra rebolar Ai papai Tá pronta pra rebolar Olha a gente, você é desse Tá pronta pra rebolar Alguém, você é desse Tá pronta pra rebolar O rebolado dela Baja que isso é sua Salto de ser normal Segue seu instinto Ela sabe causar O rebolado dela O rebolado dela É mais do que sensual Pra ela isso é normal Segue seu instinto Ela sabe causar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Olha meu parceiro Arreledes Tá pronta pra rebolar Vai Max Kelly Vai Max Kelly Dá pronta pra rebolar Olha o que ela vem Olha o que ela vem Bora, junho de ser Salto de ser Aproveita e faz o Zé Figan Que é pra ele te ver Descendo até o chão Vai, vai Tá osso Tá tenso Tá osso Tá tenso Tá osso Tá tenso Mas uma vez continua descendo Tá osso Tá tenso Mas uma vez continua descendo Dá osso Tá tenso Mas uma vez continua descendo Davi Produções Vem com a minha namora 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 Aproveita e faz o Zé Figan Que é pra ele te ver Descendo até o chão Vem com a minha namora Tá osso Tá tenso Tá osso Tá tenso Tá osso Tá tenso Mas uma vez continua descendo Tá osso Tá desso Tá osso Tá desso Mas uma vez continua descendo Tá osso Tá quinso Tá osso Tá tenso Tá tenso Mas uma vez continua descendo Zé me namora Que vem aqui no Brasil Vem com a minha namora E aí Uou E aí Que soninho é esse? Se for me namorar Vai filha Aumento o parada Quando a cornetinha toca Velas desce até o chão Só me desce sem parar Ação do meu paredão A mulherada muito louca Tá lançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a minha corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o poupa atrás Quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o poupa atrás Quando a cornetinha toca Joga, joga, joga esse bumbum E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou Mulherada grita reia Na charada grita roux Ei, roux, ei, roux, ei Joga em cima e diz Ei, roux, ei, roux, ei Capricha Quando a cornetinha toca Velas desce até o chão Só me desce sem parar Ação do meu paredão A mulherada é muito louca Mas elas vão dar rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a minha corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o poupa atrás Quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o poupa atrás Quando a cornetinha toca Vai novinha Joga, filha E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou Mulherada grita reia Na charada é uma charada Ei, roux, ei, roux, ei Joga a mão pra cima e diz Ei, roux, ei, roux, ei, roux Se liga não, pai Você me namora As regras de produções Quem manda no maranhão é ele Ah, tamo junto Ei Oi Oh, me namora Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma cachoeira E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Ei Sushi faz Quer assistir vai lá que é top Restaurante Ucbante Comida vou vir lá papá Passei no Arley Se quer medias e película vai lá que é top Vamos junto Porra me namora Oi Você apaixonou avança lá de amor Forra me namora Eita paixão Oh 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 Se não posso ter Eu fico imaginando Se me falta a coragem Fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E ficar em casa esperando você chegar Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Olha a minha parceira ali Olha a minha parceira ali Correxão Elis Ateliê Bora Júlio C3 Vai ficar imaginando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah 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 Nem ficar em casa esperando você chegar Ah Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Você apaixona com a minha namora Vem com a gente! Não aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as alturas entram no cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de Matel Parado E se ele se passar Tem um recado seu Uma paixão de sonhos literários Você é a Julieta E eu o seu Romeu O doibido Eu sugiro Que faz bem Você me arranha No final de tudo Sou aqui a manha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Fala por favor Tô falando sério Pra que se abraçar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não vem a constatagem Me fazer repim Não vem a constatagem Me fazer repim Olha na parceira São marca do parceiro Eu uso de guitarra fecha Ó A loja das estrelas Vem! O Aconteceu E a Bíblia estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as alturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel parado Isso é lixo maçado E um recado seu Uma paixão de fones literários Você é a Julieta E eu e o seu Romeu Tá pro proibido Esse zinho Que fazer? Vai, vai! E você me arranha No final de tudo Sou é quem amanha Inventando sempre uma desculpa estranha A disfarçar as marcas desse nosso amor Para do favor Tô falando sério Pra que se apressar em rever no bichério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Tô falando sério 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 E nem gosto de calor Se fez a cozinha maior Pra ajudar a família em rodar Com licença, solta fora, bebê, ó Coração receitou De oito e oito horas Uma dose de antealor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito e oito horas Uma dose de antealor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Alô, meu querido Tamer Sancho Vem pra me namorar Aquele dia no braço É o meu chute, fala Eita, pressa Se for roube namorar Vão beber que mata a fó Vem comigo assim Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo vou fechando esse bar Afogando a saudade Não quero ao sangue Vou beijando a escola Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando a escola Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Figurino e fantasia Rapaz, era do Sushivas Tamo junto, hein? Porra, me namora Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o montão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afoga da saudade Não quero aos em mim Tô beijando a escola Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando a escola Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh E aí